Fala aí galera, beleza? Zero Games aqui trazendo mais um pra vocês e galera hoje estou aqui para a gente continuar a nossa série de Age of Zombies Beleza galera, vocês estão gostando muito da série aí, obrigado muito pelo todo apoio que vocês dão E galera, continue aí, compartilha, continue deixando seu like para a gente continuar a nossa série de Age of Zombies, beleza gente? Eu contei com a ajuda de vocês e muito obrigado mais uma vez pelos 7 mil inscritos galera, sério Eu agradeço muita ajuda de vocês e obrigado por fazer esse canal crescer mais e mais cada dia Beleza pessoal? Então vamos lá continuar aqui hoje galera, o tema é bom viu, olha só isso Hoje a gente vai para o Egito Antigo pessoal, que a gente vai enfrentar múmias e provavelmente algum chefão hoje, beleza gente? Então vamos lá né, começar, mas antes galera, deixe seu like, beleza? Deixe seu like aí na série para ajudar muito aí a compartilhar o vídeo Eu não vejo muita gente gravando vídeo desse jogo aí, então deixe seu like galera para muito mais pessoas conhecerem esse jogo incrível da Half-Brick Que é um clássico, beleza? Então vamos lá começar Aqui hoje a gente vai para o Egito, olha só, eu gosto muito desse tema Egipto, olha só a musiquinha ó Muito legal mesmo, olha o Barry aí Beleza então, que isso mano, o faraó, que legal Ah não, será que ele vai virar um zumbi galera? Vamos lá então Olha só mano, o Barry matou ele mesmo galera, sem dó Então vamos lá gente, começar agora aqui Beleza, pegar aqui a minha SMG né E galera, os vídeos de Age of Zombie, sério, estão bem curtos Mesmo eu tentando fazer, eu fazendo quer dizer, 3 fases por vídeo galera Mesmo assim estão bem curtos mesmo galera Nossa, olha só, começou a acumular o zumbi né Nossa, deixa eu sair daqui, que é aqui onde os portais estão spawnando Estão bem curtos galera, porque as fases são bem curtas mesmo, tipo, são bem rápidos mesmo de passar galera Eu achei que conforme eu ia se passando, nossa galera, olha só que vamos pegar o dinossauro Vamos lá então, vamos lá Olha só, pegamos mais uma vez o T-Rex zumbi que pegamos no último vídeo Olha só galera, quantos zumbi aqui Nossa mano, é muito louco usar esse dinossauro, sério Se vocês não viram o episódio anterior galera, dá uma olhada que tá muito bom mesmo A gente pegou esse dinossauro aí e foi bem louco viu, sério Ah mano, agora que eles vêm né, deixa eu pegar de novo aqui o dinossauro Beleza, caramba véi, nessa fase veio 3 dinossauros, eu vou pegar ainda mais um viu Vamos lá então, matar todos os zumbis aqui com um dinossauro bem do louco mesmo né Esse dinossauro zumbi aí que é meio que um ícone né cara, um ícone bem antigo da Halfbrick Beleza então, ainda tem mais um dinossauro viu galera, eu acho que eu vou pegar Pera aí, deixa eu só juntar mais zumbi, nossa eu acho que juntou muito aqui viu Tá beleza, vamos lá então pegar aqui o dinossauro Vamos lá, corre Barry, corre Vamos pegar aqui esse dinossauro aqui que vai ser bem louco, matar tudo isso Olha isso galera Nossa mano, esse dinossauro vai fazer a limpa mesmo Não, não se separem não zumbis, ficam aqui para vocês morrerem Vamos lá então Nossa galera, bem louco mesmo Olha só eles aqui tentando fugir ó, de fininho aqui atrás da pirâmide Haha Beleza então, vamos lá então Agora galera, acabou o dinossauro viu mano, agora acabou Agora vai ter que ir na 12 mesmo Deixa eu ver o que é isso aqui, olha só um escudo mano, que legal Vamos lá então, usar aqui Boa, deixa eu usar aqui minha granada né, que ajuda demais Boa, deixa eu pegar aqui essa SMG Pera aí, é melhor ainda, eu vou pegar essa minigun aqui porque ela é muito boa Vamos lá então, até o Barry fala, minigun Nossa, eu tomo daquele zumbi, vocês viram ali? Caramba mano, os zumbis estão ficando maiores viu Beleza então, o ruim dessas armas é que elas acabam muito rápido pessoal, sério Vamos lá E caramba galera, essa fazinha foi longa viu Mas beleza, até com 3 dinossauros eu não consegui fazer bem rápido E beleza galera, conseguimos aí completar mais uma fase E boa E galera, já deixa o seu like, não esqueça de deixar o seu like galera Que me ajudou demais, beleza? Deixa o seu like em vez de chegar Até o final da série E derrotar o Professor Braz E olha só mano, de novo ele aqui A gente não deu um tiro nele? Que estranho né? Beleza então, vamos lá Beleza galera É isso Temos que ajudar o farolzão aqui a limpar esse Egito né Vamos lá então, que os zumbis vão tudo vindo aqui Beleza Boa É, por enquanto aqui tá bem fácil Tomara que venha o dinossauro de novo galera Que é bem louco usar ele, sério Quem já usou aí o dinossauro galera Deixa aí nos comentários, beleza? Também deixa o seu like Fala aí o que vocês acham de usar aquele dinossauro zumbi Muito do louco, sério E se vocês ainda não baixaram o jogo galera Deixa aí nos comentários, beleza? Que eu vou disponibilizar o link pra vocês galera Ou então pesquisa aí Zero Games É, do Lorde, Age of Zombie Que vocês acham também, beleza? O jogo não tem na Google Play pessoal Então a única maneira de vocês conseguirem É ir no meu vídeo Na descrição dele, beleza? Que lá tem o link tudo certinho É bem fácil baixar Que vocês vão conseguir jogar essa maravilha aqui Da Alphi Brick Esse clássico lindo, maravilhoso Olha só Cadê o zumbi, mano? Beleza Pegamos aqui o Flametower né, mano Como o Belly diz E eu achei esse lança chamas aqui bem fraco Olha isso Ah, eu não gostei muito dele não Eu não gostei muito desse lança chamas não Vamos lá então Deixa eu gastar ele aqui só pra acabar né Beleza Grenades É muito legal ver o Belly falando Vamos lá então Nossa, fala que tá bem demorada viu Opa, uma vida ali ó Deixa eu pegar aquela vida ali Que eu vou precisar Aliás, será que é bom Ah, bora pegar, bora pegar Eu não ia pegar agora Mas bora pegar logo Antes que eu me esqueça né Ou sei lá O que pode acontecer E nossa, mano Eu posso é morrer Isso sim Vai, 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 vai Cadê as armas, galera? Nossa, não tá vindo muitas armas nessa fase não Caramba, galera Nossa, mano Não tá vindo muitas armas aqui não Opa, agora veio Agora veio Dozezinha A shotgun aqui né Boa Beleza É, essa fase aqui tá bem lenta mesmo Mas a próxima, galera É chefão, galera Eu quero muito ver Será que a gente vai derrotar um Uma múmia aí gigantesca Eu não sei, galera Vamos lá então Boa Opa, agora sim Agora Falou minha língua, mano Minigun aqui é muito Awesome Deixa eu pegar aqui o dinossauro de novo Beleza então Falta bem pouco zumbi agora Pra gente passar de fase Olha eles fugindo, nossa É tão Dá até dó, né galera Mas eu quero Atropelar eles com esse dinossauro Vamos lá então Beleza Boa E é isso Nossa, nossa, nossa Caramba, mano O dinossauro acabou bem na hora que O Barry foi meter a cara nos zumbis Beleza, vamos lá Ó galera Só falta derrotar essa Manada aqui de zumbi Que acaba, beleza E essa fase foi bem longa Eu tava falando que Os episódios estavam devagar Mas essa fase foi muito longa mesmo Olha só o farolzinho aqui Vamos lá então Beleza Então vamos lá com ele Opa, eu acho que ele estirou na pirâmide Nossa, é agora galera Eu acho que eu vou acertar Eu acho que é uma múmia mesmo Viu, pessoal Lembrando que eu só chutei Eu nunca zerei esse jogo Eu só dei uma chutada aqui Eu acho que é isso, galera Tem aqui um Uma tumba aqui, né Ó, tem uma tumba aqui, cara Eu acho que vai ser alguma coisa aqui de dentro Vamos lá então É, de começo é isso, né A gente vai ter que Matar uns zumbizinhos aqui Eu tenho que ter cuidado Pra eu não perder vida Antes do chefe chegar, pessoal Vamos lá então Tem um lança-chama ali Eu acho que eu não vou pegar ele agora, não Só pra economizar Que se for uma múmia mesmo Talvez ela até tomar mais dano No lança-chama Já que ela é toda de papel, né Veio que tem um bocado de Toda coberta, né Vamos lá então Boa Deixa eu pegar aquelas granadas ali Que vão me ajudar demais Caramba, galera Caramba Eu acho que eu vou ter que pegar A lança-chama, pessoal Acho que eu não vou conseguir não, galera Nossa, não era granada não, gente Era um robôzinho Tá, beleza Ó, essa minigun aqui embaixo Eu não vou pegar ela, galera Beleza Opa, conseguimos aqui Completar até uma conquista Caramba, esse robôzinho é forte Opa É agora, galera É agora Cadê? Nossa, mano Nossa, é uma múmia Mas é meio que o faraó, né, cara Nossa, mano Que louco, hein Nossa, vamos lá, vamos lá Sai daí, Barry Sai daí, Barry Nossa, mano Que enrolação Boa Isso aí, robô Bate nele Ah, quebrou, cara Sério isso Tá, cadê a múmia Olha aqui, ó Nossa, ela fica arrumando essas coisas, galera Que louco Não, isso daqui que é batalha de verdade, viu X1 aqui Ah, eu já ia falar X1, cara E aí aparece o zubis Mas, nossa, galera Olha isso Demos muito dano nessa múmia Vamos lá continuar Vamos lá continuar Nossa, mano Com a minigun Nossa, olha isso Lança-chama Lança-chama não, galera Uma Uma rocket, cara Deixa eu usar aqui Que isso, eu morri Ah, galera Eu morri Mas vamos derrotar aqui logo Ah, não Nossa, mano Minha rocket acabou Ah, acabou porque eu morri, galera Mas, boa Consegui me derrotar Boa Conseguimos, galera Caramba, mano Que pesado Cadê a cabeça da múmia, cara Nossa, mano Espero que eu não precise censurar isso Viu, YouTube YouTube, aquilo ali é ketchup Pelo amor de Deus Vamos lá Então a música acabou do nada Por algum motivo Beleza, né A música do nada acabou, né Então é isso, né E beleza, galera Conseguimos aí completar Mais uma fase Que foi o Egito Antigo, galera E no próximo episódio Vamos aqui na China Não, na China não No Japão, galera No Japão, beleza Será que a gente vai enfrentar uns samurais? Só a gente vai ver Beleza, pessoal Então Esse vídeo Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado, galera Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixem seu like Que ajuda demais a série Também compartilhem com seus amigos Se vocês puderem Beleza, galera E se a gente chegar aos 10 mil inscritos Eu vou fazer um vídeo especial aí De curiosidades Do Dantemê Beleza, pessoal Então Inscreva-se no canal Que não é inscrito Deixe seu like E Valeu, falou E fui E aí E aí